Irmãs em si, ao sempre unidas seremos Que Deus nos bendiga em nosso labor Na terra, seu reino, nos construiremos Seus filhos servindo com terno amor Somos filhos do nosso Pai Celestial Que Deus nos ama e nós o amamos Sim, ao sempre unidas seremos Que Deus nos bendiga em nosso servo Que nos heras, seu reino, nos construiremos Seus filhos servindo com terno amor Irmãs em si, ao filhas de Deus Seus filhos servindo com terno amor Somos nascidos de pais bondosos Que amam a Deus Que desde a infância nos ensinaram A seguir os caminhos seus Somos como exercito de Elamã Na nossa infância aprendemos Devemos ser fiéis missionários E ao mundo a verdade levar A seguir os caminhos seus Irmãs em si, ao sempre unidas seremos Que nos julgas Irmãs em si, ao sempre unidas seremos Que nós nos amamos Que nós nos armamos E a infância nos ensinaremos E a infância nos ensinaram Que nos abrassou A seguir os caminhos, somos como exército de Elamã, na nossa infância aprendemos. Teremos ser fiéis missionários e ao mundo a verdade levar. A seguir os caminhos, somos como exército de Elamã. Amém.